E aí galera, beleza? Aqui é o Colujão e bem-vindo a mais um sorteio do Membros Preview. Isso mesmo, hoje como eu tinha prometido, vai ser dois membros que vão receber o convite. Então vamos lá, vamos catar aqui o link, vamos colar, vamos gerar, beleza? Tivemos 12 comentários, quem vai ser o primeiro? Está aqui o primeiro, primeiro ganhador, Gabriel Trindade vai ser o primeiro e vamos para o segundo. Opa, eu não valho, hein? Vamos lá, gerar de novo. Tio Info foi o ganhador. Tá, ele não deixou a Game Tag aqui, se eu não me engano ele já ganhou o convite. Bom, eu vou mandar para ele, se caso eu já não tenha enviado o convite para ele, se eu não me engano eu já enviei para ele há um bom tempo. Se eu não enviei, eu vou enviar e se eu já enviei, eu vou fazer outro sorteio desse convite ainda, esse fim de semana, beleza? Aqui é o Colujão, dando aquele grande abraço, fui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto